Escândalo abala estrutura da Seita Bola de Neve A pastora Denise Seixas conseguiu uma medida protetiva de urgência contra o marido, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, o apóstolo Rina, fundador e líder da Seita Bola de Neve. A informação foi confirmada no último dia 10 pela advogada de Denise, Gabriela Mansur. Procurado pela reportagem dos jornais tradicionais, Rinaldo disse que não foi notificado, tenho ainda dito que vai aguardar para ver se há mesmo alguma medida. Disse ainda que o casal está enfrentando uma crise conjugal já há algum tempo, e tudo o que tem tentado, com todas as suas forças, restaurar o casamento. Segundo Gabriela, Denise passava por violência psicológica muito forte e está muito abalada. A violência psicológica está trazendo grande abalo à saúde física e psíquica dela, um sofrimento muito grande. Denise foi procurada pela reportagem, mas não quis falar. Esse tipo de medida serve para impor o afastamento do agressor do lar ou local de convivência. com a vítima, estabelece um limite de distância que não pode ser ultrapassado, e suspende ou restringe a posse de armas, se for o caso. A respeito de uma arma de fogo que o apóstolo comprou há poucos meses, questionado, Rina não quis responder. Denise conseguiu sair de casa no dia 7 de junho, uma sexta-feira, para receber atendimento jurídico e segundo fontes, estaria decidida pelo divórcio. As supostas agressões de Rina contra Denise tornaram-se públicas em abril do ano passado, depois que Nathan Gouveia, filho de um relacionamento anterior de Denise, vazou um vídeo com trechos de uma discussão entre o casal. Sempre se teve uma cultura do medo em casa. Éramos dois serviçais, eu e minha mãe. Disse Nathan. Questionado sobre as supostas agressões psicológicas, Rina disse que não tem absolutamente nada para dizer. Ele apenas alegou que tiveram discussões como qualquer casal corre o risco de ter. Segundo Nathan, o padrasto constantemente agia com violência verbal e psicológica contra sua mãe, e parecia planejar interná-la em uma clínica psiquiátrica. Ele, inclusive, teria convencido membros do Conselho da Bola de Neve, e seus familiares, de que a esposa estava com sérios problemas psiquiátricos. O Rina já vinha falando para o círculo mais íntimo da igreja, da família e para os meus irmãos que minha mãe não estava bem psicologicamente, e que talvez teria de interná-la. Era muito claro para a gente que ele ia interná-la. Rina negou a acusação e disse que Nathan saiu de casa há 10 anos. Não tem a mínima ideia do que eles vivem. Tudo o que eu sempre quis foi vê-la com saúde física, mental e emocional. Isso incluiu todo o cuidado com acompanhamento profissional, porém, em nenhuma hipótese, uma internação em clínica psiquiátrica. Essa foi só uma difamação para colocá-la contra mim. Após a repercussão das brigas entre o casal, Rina, responsável pelas 560 igrejas da Bola de Neve, subiu ao púlpito da sede, em São Paulo, e comunicou o afastamento de suas funções. Ele alegou que seu casamento teria sido abalado pelas notícias e que Denise estava sobrecarregada emocionalmente. Mas, pouco tempo depois, já estava novamente à frente da igreja, e Denise passou a não mais ser vista na Bola de Neve. No culto de domingo, 2 de junho, Rina voltou ao púlpito para comunicar um novo afastamento, deixando a igreja interinamente aos cuidados do pastor Felipe parente da equipe que já trabalhava com o líder. No discurso, ele afirmou que Denise estaria tendo crise de ansiedade e síndrome do pânico. Ao comentar o pronunciamento, Natan afirmou que ele, como sempre, pôs a culpa em sua mãe, falando que ela estava mal e não se desculpou por nada. Mesmo a ladainha. Casamento conturbado. Fontes próximas ao casal confirmaram a reportagem, que as imagens vazadas no ano passado, mostram como era a vida de Denise com Rina. Ele sempre gritou com ela, não importava quem estivesse por perto. Ela tinha de fazer tudo por ele, na hora que ele queria, com ele sempre gritando, contou um ex-membro da igreja que não quis se identificar por temer represálias. Segundo Gabriela Mansur, Rina não pode manter contato e nem se aproximar de Denise. Foram concedidas medidas protetivas a favor dela contra ele. Ela está protegida pela lei Maria da Penha, explicou Gabriela. De acordo com a defesa, Denise estava sob forte violência psicológica e espiritual. Pessoas próximas da pastora contaram à reportagem que ela praticamente saiu fugindo de casa e que as denúncias que vieram sobre os líderes da bola de neve a respeito do apóstolo Rina teriam encorajado Denise a pedir ajuda e sair de casa. As redes sociais da pastora, conforme a advogada, foram apropriadas indevidamente. Ela me disse que está sem acesso às redes. Questionado, Rina disse que a informação não procede. Não temos absolutamente nenhum acesso às redes sociais dela. Como ela estaria sendo vigiada? Por quem? Estou de cama há quatro dias, com dengue. A advogada explicou ainda que os três filhos de Denise com Rina não saíram de casa com a pastora e estão na casa da família, sendo cuidados por pessoas de confiança. Ela teve de sair de casa para preservar a própria segurança. Estamos atuando na defesa da proteção da Denise no que diz respeito à lei Maria da Penha, na proteção da Denise enquanto mulher. Concluiu Gabriela Mansur. Para a reportagem nos jornais tradicionais, Rina disse que não sabe o que motivou o pedido de medida protetiva. Amo profundamente minha esposa, mãe dos meus filhos. Disse o apóstolo Rina. Queridos acertados. Não perca os próximos capítulos desta trama. Ative as notificações para não perder o próximo episódio. Por favor inscreva-se no canal, me ajude a alcançar 100 mil inscritos. Preciso muito do apoio de vocês para me dedicar mais tempo ao canal. Não se esqueça de compartilhar. Que Deus nos livre das seitas. Amém. Amém.